Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de game, mais um vídeo de saga, mais um vídeo de Need for Speed, e o game de hoje é o Need for Speed Carbon on the City, que é o Need for Speed Carbon para PSP, isso mesmo, mais um dessa saga. Estamos trazendo aqui, lembrando que já trouxemos a saga do Naruto, e agora estamos na saga de Need for Speed, vocês podem conferir essas sagas nossas na nossa playlist, lá a gente traz todos os jogos que a gente consegue encontrar para a plataforma, no caso aqui é o PSP, lembrando que eu estou rodando ele no PPSSPP, no meu celular, que é o Xiaomi Mi 9 Lite. Enfim, se você não for inscrito, por favor, já vai embaixo, se inscreve no canal, aproveita também e vai no sininho e ative ele para receber as notificações diárias de vídeos, lives e postagens que trazemos aqui. Lembrando também que temos nosso canal no Telegram, onde você pode conferir muitas outras informações e onde você pode conferir os games, se é que me entendem. Tem um canal no WhatsApp também, onde trazemos promoções, promos de diversos produtos, o canal Achadinhos do Gui. Lá temos promoções, descontos de produtos diversos, beleza? Sem mais delongas, bora vir para o vídeo, bora conferir aqui, deixa eu abaixar o volume, aí já está no mínimo. Tá, pregula. Seis meses depois, vamos ver como é que está, o que que aconteceu. Muitos de vocês talvez até tenham jogado as versões de alguns games desses que eu tenho trazido aqui, mas de Playstation 2 talvez, né? Cutscene. Podia ter pelo menos a legenda em inglês, mas não tem não, só o outro. Três semanas depois. Três semanas depois. Agora confio, até tentando passar a cutscene, galera, mas não está dando para passar, não. É aquela cutscene obrigatória. Aí, ó. Sempre aquela corridinha inicial para a gente pegar as mães, né? Vamos ver como é que ele vai estar rodando aqui, o desempenho dele. Controlar, acelerar, feiar. Ah, onde que você não é? Caraca, eu esqueci de conferir no... Às vezes eu esqueci de conferir no Nitro, de alguns deles. Aparentemente estava dando legal. Vamos ver. Até então o que rodou piorzinho aqui foi o ProStreet, hein, galera? Lembrando que eu usei praticamente as configurações padrões. Não mexi muito, não. Mas de resto, os outros todos rodaram até legal. O Underground Rivals, o Most Wanted, o Undercover, e agora o Carbon. Aparentemente tudo ok, rodando legal. Mas o ProStreet, teve umas quedas de FPS lá que não me agradaram muito. Tapeula. Ah, meu, também não tem o Nitro, né, pra usar. Tô aqui. Meu Deus, aí tá muito rápido o carro. Você tá doido, tio. Quantas voltas? Ah, tá. Beleza. Fechou. Seis segundos na frente. Brabo. Vamos ver se vai pra garagem. Pra gente selecionar uma próxima corrida pra correr com vários carros juntos, né? Pra vocês conferirem melhor o game. Lembrando que também temos opção de membro no canal, caso você queira dar um apoio aí. Agora sim, a corrida com mais gente, pra gente já verificar e finalizar aqui. Temos opção de membro no canal, viu, galera? Caso você queira dar um apoio aí, vai ajudar muito a gente. Aí tem essa opção aí. Tem a opção do valeu demais no vídeo também, caso você queira apoiar o canal, caso vocês queiram dar essa força pra nós. Tem a opção de membro, você fica disponível stickers e emojis exclusivos. E futuramente eu pretendo lançar conteúdos exclusivos só para membros do canal. Agora sim, mais de longos, ó, 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 ó. Olha como vai, olha como vai. Ih, ai, quase de ruim. Fui fazer graça. Vou pegar a esquerda aqui, então. Que? Isso é hora do cara mandar mensagem, velho? Tá de brinqueio, chocou comigo. Quase deu ruim, ele quase deu ruim, velho. Cara, que miolinha, ele é perigoso, velho. Aí, ó. Tá falando alguma coisa, tem que usar o... Ah, tá. Eu não consegui identificar aqui o que ele tá pedindo pra eu usar. Eita. Aí. Caraca, a gente terminou, mas coladinho com o outro ali. O cara tá ficando assim, brabo. Ah, então vamos lá. Ah, tá. Entendi, entendi. Aperta a bolinha pra, tipo, pegar vácuo dos carros. Ficar atrás deles, acho que é isso. Eita, olha lá. Nossa, mano. Ali em cima do lado direito, mostra. Olha o drafter. Tá enchendo. Aí é bolinha que eu tenho que apertar. Olha o drafter. Viu? Nossa. Só que tem mais ninguém aqui na frente, mano. Nossa, mas tá muito rápido. Aí, ó. Agora sim. Agora sim. Agora deu certo. Tá, aí vai mudando o que fazer. É isso aí, galera. Enquanto a gente vai jogando aqui. Olha lá. Agora é assassino. Bom, não. Então tá certo. Cada hora... É uma coisa que, ó. Tipo, habilidades. Entendi. É isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. Porque provavelmente vai ter várias corridas aqui até usar esses comandos e aprender. Tipo, um doutorial mesmo. Se ferrou. E eu também. Furei meu pneu. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tomei na jabiraca. Vídeo foi esse. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. Deixe comentários e sugestões de sagas pra trazermos aqui no canal também, beleza? Vai lá. Corre no nosso canal, no Telegram. Nosso canal no WhatsApp também. E aproveita e segue a gente lá. Que aí você fica por dentro de todas as novidades aqui no canal. E também de promoções diárias que trazemos. Que levamos lá nos nossos canais. Beleza? Tamo junto. Abração pra vocês. E até pra... Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, falouz. E fui, meus amigos. Conclui.